Nicole, estou escrevendo essa carta pra você como um pedido de desculpas. Sinto muito pelo que fiz. Sei que virei as costas pra você. Hum, não sei dizer o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Não consigo explicar, mas tenho noção que estou errada. Perdão, se quiser conversar para nos resolvermos, me chama. Aguardo uma resposta. Te amo. Camille, escrevo para expressar o meu arrependimento pelas minhas atitudes recentes. Reconheço que errei e peço desculpas sinceramente. Valorizo nossa amizade e estou disposta a conversar para esclarecer qualquer mal entendido. Amo você. Espero que entenda e consiga me perdoar. Manu, eu reconheço e peço desculpas pelo meu comportamento inadequado e sem sentido. Compreendo a importância de nossa amizade e estou comprometida em corrigir meus erros. Valorizo você e nossa relação e espero que possamos superar isso juntas, como sempre fizemos. Te amo. Tô chegando aqui na casa das Marias e eu acho que a Camille está aqui também. Então, eu já vou aproveitar e deixar a carta dela aqui. Não sei aonde, mas eu vou. Primeiro, deixa eu ver se tem alguém aqui. Não, não tem ninguém. Vamos ver qual que é o da Manu. O da Manu é esse. Vou deixar aqui em cima da cama dela o bilhete. E agora... Ah, gente, eu acho que essa bolsa é da Camille. Eu tenho quase certeza. Tá, antes eu vou procurar a Nicole e deixar o bilhete dela. Ai, eu tô com medo de eu estar em aqui. Não. Ótimo. Vou deixar o da Nicole aqui. E agora eu achei aquela bolsa da Camille, então eu vou deixar ali. Porque eu sei que ela tá aqui. E normalmente ela traz bolsa, então... E eu já vi a Camille com essa bolsa, então deve ser dela. Eu vou deixar aqui dentro. Aqui. Eu acho que... Ai, meu Deus, eu preciso ir rápido, tá? Gente, calma. Onde que eu coloco isso? Eu vou... Ai, calma. Eu acho que eu vou dobrar, né? Pra ficar mais fácil. Espero que... Ai, meu Deus. Calma, gente. Eu tô um pouquinho nervosa. Será que eu deixo aqui? É, eu vou deixar aqui. Aqui. Ótimo. Deixa eu fechar a bolsa dela. Ai, meu Deus, gente. Que dificuldade. Meu Deus, tá me deslindo. Eu preciso ir embora rápido. Gente, eu simplesmente cheguei no meu quarto. E tinha um papel aqui em cima. E eu tô com medo de ler. Vai que é do urso. Não, vamos ler. Mas se joga fora. Tá, mas se for alguma coisa importante... E se for do Alan? Ele pode deixar um bilhetinho pra mim. Ai, eu não sei. Ai, que saco. Por conta desse urso, eu tudo agora tenho que ficar pensando. Tá, eu vou... Eu vou ler logo. Nicole, estou escrevendo essa carta pra você com um pedido de desculpas. Será que não é o Alan? Será que ele fez alguma coisa? Será que ele me traiu? Tá. É... Sinto muito pelas coisas que fiz. Sei que... Quê? Hã? Sei que virei as costas pra você. Virei as costas pra mim? Quem? Gente, não tem ninguém na minha cabeça. Não sei dizer o que aconteceu comigo nesses últimos dias. Não tô lembrando de ninguém. Não consigo explicar, mas tenho noção do que... Que estou errada. Errada? Raminho? Amanda. Perdão. Se quiser conversar para nos resolvermos, me chama. Aguardo uma resposta. Te amo. Gente, a única pessoa que eu penso é a Amanda. Não pensa em outra pessoa. Não sei o que eu faço. Será que eu vou mandar mensagem pra ela? Não acredita. Eu tava na casa das Marias, cheguei na minha casa e aí eu fui mexer na minha bolsa. E pelo visto, eu vou ter que voltar na casa das Marias de novo. Mas enfim, eu fui mexer na minha bolsa, fui pegar meu remédio e eu encontrei isso daqui. Uma cartinha. E essa cartinha tá dizendo... Ai, cadê? Querida Camille, escrevo para expressar meu arrependimento pelas minhas atitudes recentes. Reconheço que errei e peço desculpas sinceramente. Valorizo nossa amizade e estou disposta a conversar para esclarecer qualquer mal entendido. Amo você. Espero que entenda e consiga me perdoar. Só pode ser Amanda. Ai, meu Deus. Não sei o que eu faço. Eu vou ter que ir lá, né? para conversar com ela, mas... Ai, a Amanda era uma das minhas melhores amigas. Eu tenho que perdoar ela. Manu, eu reconheço e peço desculpas pelo meu comportamento inadequado e sem sentido. E sem sentido. compreendo a importância de nossa amizade e estou comprometida em corrigir meus erros... O que está escrito? Meus erros... você e nossa relação. E espero que possamos superar isso juntos como sempre fizemos. enxerro. Não dá para entender muito bem a letra, mas isso está com cara de Amanda loira. Ela é a minha única amiga que anda aprontando utilamente com aquele tal de isso. Será que ela está pedindo desculpa? Não sei se eu vou aceitar esse pedido de desculpa depois de tudo que ela fez. Gente, acabei de chegar aqui na casa das Marias. Bom, eu entreguei a carta para elas hoje mais cedo. E aí... Eu não ia vir aqui hoje, eu ia vir amanhã. Só que eu vi que a Camille foi para casa e ela voltou aqui. E aí... Eu mandei uma mensagem para elas avisando que eu ia vir aqui. E é isso. Eu não sei se elas chegaram a ler as cartas, mas se elas não leram, agora eu vou pegar e falar pessoalmente. Eu não sei onde é que elas estão, mas eu acho que elas estão escutadas porque eu ouvi umas vozes na hora que eu estava subindo. Oi, gente. Oi, Amanda. É... Bom, eu falei para vocês que eu vim aqui, né? E aí eu queria conversar com vocês. Ah, pode conversar. Eu... Pode falar. É você... É que nem deixou as coisas. É, é isso que eu ia falar. Eu ia perguntar se vocês... Vocês chegaram a ler. Eu li. Sim, eu li também. Mas a próxima vez, sem colocar o nome embaixo, porque eu não sei. É, bem. Eu imaginei que fosse você. A hora que você falou que eu tinha se encontrar aqui em casa hoje, eu tive certeza. Tá, e aí? Vocês estão de boa? Ou não estão... Como? Eu acho que a gente vai demorar um tempo para digitar isso. É, né, Amanda? Porque querendo ou não, tipo... O urso fez muita coisa para a gente. Não só o urso, você também. Vem, eu sei disso, mas... A gente viu a minha no chão. Ficou com fome naquela casa, essa pessoa me matava. Não fui eu que ofereci. Mas... De qualquer jeito, a gente estava pedindo só ajuda, Amanda, e você não fez nada. Você cagou para a ajuda. A gente pediu ajuda para sair, a gente pediu para você levar comida para a gente. Você não fez nada, você deixou a gente lá. Gente, mas vocês não entendem. Não tinha como. Ele ia fazer alguma coisa comigo, pior ainda, ou até pior com vocês. Chega. Depois de tudo que você fez, é muito difícil te desculpar, ficar de boa com você, assim, do nada. Eu acho que você tem que confiar a nossa confiança em Jesus. Não, eu sei disso, e é o que eu estou tentando, mas é por causa que... Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não sei se vai acontecer de novo. Eu não sei. Eu até tentei gravar um vídeo para o meu... Tá. Não. Você quer que a gente desculpe se não te sentou? Não, mas é isso que eu estou falando. O que garante que você não está fazendo isso só para fazer alguma coisa ruim com a gente de novo? Não, não. Não, eu estou aqui falando com vocês, pedindo desculpa de verdade mesmo. Entendeu? Eu acho que... Só que eu não sei, porque eu não sei. Eu até tentei gravar um vídeo para o meu canal explicando até para as pessoas, tipo, por que estava acontecendo aquilo, porque estava todo mundo, né, enfim, atacando o hate. e aí eu não consegui nem explicar para eles o porquê que eu estou assim, porque eu não sei por que eu estou assim. Eu não sei o que está acontecendo. Eu acho, Amanda, eu acho que o meu dia deixou essa conversa agora, ele está muito presente e eu acho que esse livro foi para contar se eu quero... Antes era nós quatro contra o urso, agora eu trouxe a nós três contra você e o urso. Literalmente. Porque parece que a gente... Que você estava ajudando ele a fazer maldade com a gente. Então, automaticamente, você vira o nosso inimigo também. E você vai ter que conquistar a nossa confiança aos poucos também. você tem que provar para a gente que você realmente é a nossa amiga. Eu não sei se vai me dar melhor. É, porque quem disse não foi o urso que escreveu aquela carta e mandou você entregar. Não, não foi. Essa carta é minha mesmo. Tá, mas e se você estiver querendo, tipo, enganar a gente para a gente virar amiga e depois você fazer uma maldade pior ainda do que você está fazendo? Não, não é isso. Eu entendo a desconfiança de vocês, de verdade mesmo. Mas eu estou aqui porque é eu. É eu que estou falando para vocês que, tipo, pedindo desculpa. Ah, eu acho que... Você já entendeu qual foi o seu recado, né? Acho que sim. Eu acho que não vai ser da noite para o dia. Você tem que colocar isso no dia 14. Não vai ser do nada. Tem que esperar o tempo. O tempo vai dizer. Tá, tudo bem. Agora eu acho que não é o momento. Tá, eu só queria vir conversar um pouco. Você quiser ficar aí ou não? Não, eu já vou. Eu tenho que... Minha mãe falou para mim lá para causa da minha avó. Eu vou para a minha casa, gente. Tchau. Tchau. Na verdade, eu acho que eu não vou embora, não. Gente, tem como eu ficar aqui mesmo? Não. Senta aí. Tá. É, porque eu consegui... Sei lá. Me deu vontade de ficar aqui com vocês um pouco pessoal.